Olha só que sessão deliciosa que o Supermercado Bom Dia já preparou para este Natal. Sessão de panetones, um mais saboroso que o outro e o preço melhor que o outro também. Já foi preparado, só falta você levar o seu para a sua casa e para toda a sua família. A abasteceira dispensa com produtos de altíssima qualidade e o ambiente climatizado, com som ambiente para você também fazer as suas compras com mais comodidade, é aqui. Supermercado Bom Dia, o Arroz Chilbeda, 5 quilos, só R$ 13,39. Feijão Carioca Bernardo, dona de casa de 1 quilo, é sim o mais barato da cidade, R$ 4,95. Café Galo, a vaco, R$ 7,99. Água Sanitária, que boa, de 1 litro, R$ 2,49. Sabão em palmo, multiação dona de casa de 1 quilo, só R$ 7,69. Margarina Qualy com sal, 500 gramas, R$ 5,99. Iogurte Real Poupa, R$ 2,49. Frango inteiro, quilo, R$ 5,99. Viu só? É o lugar mais barato onde você vai poder fazer as suas compras em Giparaná, com estacionamento amplo, coberto para maior comodidade. Supermercado Bom Dia, você já sabe, é bom e barato todos os dias. Bom Dia, você já sabe, é bom e barato todos os dias.